Existe uma expressão muito famosa no Reddit ou até mesmo no Twitter que você vai encontrar que se chama Go Touch Some Grass Até mesmo pode ser incluído com mais expressões, mas ela pode ser meio confusa quando você tenta entender a tradução Se você traduzir ao pé da letra, vai significar algo como ir tocar a grama Ou senão que você precisa ir tocar a grama O que acontece é que é uma expressão idiomática, então realmente traduzir palavra por palavra não vai fazer sentido Go Touch Some Grass significa que você precisa sair da internet ou se conectar de novo com a sociedade É porque geralmente você pode estar falando ou alguma coisa que não faz muito sentido Ou até mesmo que você precisa se desassociar de alguns preceitos que estão sendo levados ao extremo Imagina que uma pessoa está fazendo alguma coisa que ela é até mesmo estúpida ou que ela é inútil Ou até mesmo que ela poderia estar gastando tempo em outra coisa que você pode sempre dizer pra pessoa Cara, você precisa ir tocar a grama, você precisa se conectar de volta com o mundo Você pode ver até mesmo isso no sentido de que algumas vezes uma pessoa pode estar muito nervosa E que inclusive vai começar a escrever um monte de comentários muito nervosos ou muito incomodados com alguma coisa E inclusive quem fez o vídeo pode escrever pra essa pessoa Minha audiência ou as pessoas que me visualizam precisam tocar um pouco de grama É mais o sentido de você se sentir menos bravo com as coisas Por último, pode ser utilizado até de uma forma meio infantil na internet Que é de você terminar uma argumentação sem você dizer nada Então quando você fala Touch Grass, tipo vai tocar grama É que você está falando que o argumento dela é exagerado ou até mesmo é inútil No sentido de que você não concorda e você simplesmente não está adicionando nada na conversa Tchau! 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 Tchau!